Hoje nós iremos falar sobre o papel de ser grandes mulheres no entendimento da história da Terra. Essas mulheres não só contribuíram, mas revolucionaram o espaço científico, onde era predominantemente ocupado por homens. Essas mulheres serviram como divisores de água nos últimos séculos, através de contribuições nos respectivos campos de estudos, muitas vezes voltadas para a geosciência, provocando mais inclusões de mulheres no âmbito científico. E para começar, iremos retratar Martini de Bertoran. Em uma época onde a ausência de mulheres era crescente, Martini de Bertoran fez história como sendo a primeira geóloga francesa a construir conhecimento sobre o uso de haste de radiestesia, material bastante utilizado para a detecção de minérios na época. Nascida em 1590, filha de uma família nobre, Martini recebeu formação focada em química, mecânica e mineralogia, o que era bastante estranho para a época estudar. Transpassando barreiras, Martini percorreu grande parte da Europa com o objetivo de descobrir e explorar minas e jazidas. No entanto, como muitos pesquisadores, Martini não obtinha subsídios para exploração. Em certa medida, mesmo que financiava suas expedições. Devido à falta desse investimento, Martini protestava em seu livro ao Marquês de Fiat, intitulado Verdadeira Declaração da Descoberta de Minas e Operações Mineiras da França. Assim, o seu trabalho começou a ser pioneiro na França na época e permitiu que futuras pesquisas se desenvolvessem, assim como ferramentas, métodos e utensílios no que tange à exploração de minas. Agora, seguindo, a Ing-Lema, ela foi responsável pelo descobrimento da descontinuidade de lema que vocês costumam muito escutar na geologia interna da Terra. A Ing-Lema, ela é um sismologista e geodesista, fez avanços sobre estudos científicos acerca de terremotos e nessas análises ajudaram a compreender sobre o núcleo interno da Terra, onde foi possível detectar, através de ondas sísmicas do tipo P, a composição que fora descoberta pela mesma, sendo predominantemente de ferro e níquel que chega a ser tão quente quanto a superfície do Sol. Lema nasceu na cidade de Copenhague, na Dinamarca, em 13 de maio de 1888, onde conseguiu, anos depois, o diploma em matemática em duas universidades, onde, em conjunto contra o matemático Neil Erich Norlund, iniciaram trabalhos voltados para criações de observatórios sismológicos na Groelange, na Dinamarca, onde foi possível estabelecer as primeiras estações sísmicas. Com o seu empenho, Lema ocupou cargos de diretoria e, em 1928, da Europe's Sismological Federation e na Danish Geophysical Society, cargos antes ocupados por homens. O apogeão da sismóloga aconteceria anos mais tarde, quando publicou o artístico titulado P, baseado na análise de terremotos e comportamentos de ondas do tipo P, na qual se curvavam. Através dessa curvatura, observada por Lema, conforme passava pelo centro da Terra, relatava a existência de um núcleo interno sólido da Terra formado por níquel e ferro. O seu trabalho é mundialmente conhecido e Lema foi contemplada com a medalha científica em seu nome, homenageando-a. E por falar em processos internos do nosso planeta, essa grande mulher, que se chama Rosalie Lopes, tem uma grande significância para a nossa nação. Iremos dar espaço agora para uma astrônoma e geóloga brasileira que vai ser responsável por descobertas de 71 vulcões ativos em O, satélite natural de Júpiter. Rosalie Lopes nasceu em Ipanema, no Rio de Janeiro, em 1957, onde concluiu seus estudos. Anos mais tarde, ela conseguiu se graduar em astronomia, em 1978, na Universidade de Londres. Foi na graduação que Rosalie percebeu que tinha interesses e pesquisas fundamentadas na área da vulcanologia e geologia planetária, onde durante a sua especialização, a cientista comparou processos vulcânicos em Marte e na Terra, tendo grande conhecimento na comunidade astronômica. Ao longo de sua carreira, Rosalie Lopes fez parte do Laboratório de Propulsão a Jato e, em 1981, como associada do Conselho de Pesquisas viabilizando expedições onde observavam vulcões ativos no planeta Terra e sistema solar. Também fez parte do Galileo Flying Project, missão NASA, que tinha o objetivo de enviar nada espacial não tripulada para Júpiter para estudar as atmosferas, satélite e magnetosfera, circundante do período de 1996 a 2001. Também fez parte da missão Cassini-Saturno de 2002 a 2018, na função de cientista de investigação na equipe Cassini-Titan-Harda-Maper, que tinha o objetivo de ponderar características do planeta para entender o seu processo no passado. Rosalie Lopes, com certeza, é uma das cientistas da nossa época que supera mais expectativas, tanto culturais, educativas e tecnológicas. E mesmo aos 65 anos, ela prossegue na NASA em constante busca. Dando continuidade, temos Mary Anne, que é considerada como um marco na história da ciência. Desde cedo, Mary Anne teve contato direto com fósseis, já que sua família trabalhava no ramo de venda de fósseis para turistas e pesquisadores. Anne nasceu em 1799, na cidade de Lyman, Regis, na Inglaterra. Ainda muito jovem, Anne foi responsável pela descoberta de dois grandes fósseis de animais marinhos extintos, o Plesiosauro e o Iptiosauro. Este último equivalei a 2,2 metros. No entanto, a invenciabilização em um preconceito que circundava as mulheres na época, além da sua situação financeira, impediu com que Anne se ascendesse cientificamente, exorando suas habilidades na área da pesquisa e análise de fósseis. E mesmo com a popularização dos fósseis, a ciência nunca foi reconhecida pelas suas descobertas. Muito menos ela chegou a ser convidada a participar de pesquisas que envolviam os estudos. Porém, nos dias atuais, suas descobertas contêm sumo valor para o entendimento do passado da Terra, retratando seus achados com muita coerência para a ciência. Hoje, com reformulações no seu trabalho, é bastante aclamado e respeitado, valendo até um filme. E dando continuidade, temos essa nossa quinta cientista, que é a Mary Tarp. A Mary Tarp, ela serviu como suporte para que mais tarde fosse desenvolvida a teoria de tectônicas de placas. A Mary Tarp, ela foi a cartógrafa oceanográfica e geóloga responsável por criar o primeiro mapa científico do fundo oceânico, revelando a ocorrência da adoção mesoatlântica, que é uma cordilheira de montanhas no fundo do mar, ao longo do Atlântico Norte. Ela fez essa contribuição com seu colega Bruce Hansen. Tarp nasceu nos Estados Unidos, no estado de Michigan, em 1920. Desde muito jovem, ela sempre teve acesso a mapas de classificação de solos, que foi porque era produzido pelo seu pai. E devido a isso, Tarp se graduou em Geologia na Universidade de Michigan, por ter essa relação mais, como posso dizer, mais próxima. E em meados da década de 40, Tarp obteve mestrado em Geologia do Petróleo na Universidade de Michigan e trabalhou por um curto período de tempo na Petrolífera Estanolaimos. Em 1940, em 1948, foi contratada como assistente no Leymond Geológico Laboratório, na Universidade de Colômbia, onde conheceu Bruce Hansen, aluno que realizava trabalhos de mapeamento do fundo oceânico, utilizando dados sísmicos e topográficos. Por ser mulher, Mary não tinha permissão para ir a campo e fazer coleta de dados. Assim, o seu parceiro, o Hansen, fazia parte das expedições e mandava as informações obtidas para Tarp, que ela reunia, organizava e interpretava. reafirmando esse contexto, o mapeamento do Atlântico Norte só ocorreu em 1959, do Atlântico Sul em 1961 e o do Oceano Índico em 1964. Mesmo assim, com a demora, todos esses estudos realizados por Tarp e seu colega Hansen, gerou bastante impacto positivo na comunidade acadêmica, por servir como modelo cartográfico e oceanográfico mais utilizado no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e, principalmente, por reafirmar a teoria de tectônica de plagas. Esse estudo só foi publicado em 1977 pelo Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. E, para finalizar, temos a fundadora da Society of Japanese Women's Society e a sociedade tem o objetivo de discutir e resolver problemas de gênero na comunidade acadêmica. A Hatsuko Saruhashi foi uma grande inspiração para muitas mulheres no campo da ciência. Ela, que é uma geoquímica japonesa que foi responsável por análises e monitorias precisas da radioatividade, da água do mar e das chuvas no Oceano Pacífico. Ela conseguiu essa precisão a 2.300 milhas do sudoeste do Japão, ali no Oceano Pacífico, onde havia testes nucleares feitos pelos Estados Unidos. A Saruhashi, ela nasceu em Tóquio, no Japão, e teve contato desde cedo com pesquisa e análises científicas, na qual ela conseguiu ingressar no Colégio Imperial de Ciências para Mulheres, onde se graduou em Química em 1943. Posteriormente, a Saruhashi, ela integrou o Laboratório de Geoquímica do Instituto de Pesquisas e Meteorológicas, trazendo notoriedade acerca de suas pesquisas. Devido a esse mérito, o governo japonês, preocupado com as futuras contaminações na água do mar, procurou o laboratório onde a Saruhashi fazia suas pesquisas, e obtiveram resultados bastante importantes sobre a precipitação das radioatividades liberadas em testes nucleares feitos pelos Estados Unidos, onde estavam chegando no Japão em apenas 18 meses. E caso continuasse esses testes nucleares, todo o Oceano Pacífico estaria contaminado mesmo os testes sendo realizados em locais isolados do oceano. O trabalho de Saruhashi tornou-se referência duradoura em todo o mundo, retratando a cientista como uma das mulheres que mais contribuíram para a história das ciências. E aí, pessoal, me diz aí, qual dessas mulheres que te inspiram mais que te inspiram mais nas geossciências?